Música Passeado, começando mais um vídeo pra vocês aí E hoje, festival, aniversário do Buchecha Buchecha Pipas E olha só, que só nave que vai subir Olha isso daqui Vai subir, ó Só nave, equipe Morro Combate Ó Cê é louco, velho Ó Ó Olha aí O cara Dono de loja Ó o tanto de nó que tem na linha dele Tirou seis nó Em dez metros Tirando o relo com o geré Isso aqui Isso aqui não é nada Você tem que ver os pipas que eles soltam Não, esse daqui tá bonito, ó Bonito, hein Ó Olha aí Rapaziada Quer pipa top? Aqui, ó Vou deixar o... Pode deixar seu número de telefone aí Pode deixar Aí, editor, deixa o número de telefone dele, ó Melhor Do grupo de rifa Ó Só pipa top É mau vento agora Olha o vento agora, ó Rapaziada Quer que eu leve lá, André? Deixa eu levar, André É, rapaziada, ó Ih, o couro vai comer, hein Pipa tá subindo Tem umas horas O ventinho tá perfeito Agora eu tava vendo essa invenção aqui, ó Você viu? Os caras atrás até agora a chave Qual o segredo da chave aqui, ó O segredo é que a linha vai embaixo Aqui, ó Não tô lembrando Vou te mostrar pra você mostrar no vídeo, ó Olha só, rapaziada Vou pôr aqui, ó A chave Se liga só a invenção É só inovação, velho Tá maluco, hein E tem que ser essa numeração aqui, ó Da chave, viu? As outras não dão certo, não Agora passa a mão, gente, que fica Você vai ficar bala mesmo, hein Olha lá Você tá doido, bicho Cadê o seu chave que a gente deu? Tá embaixo do seu O senhor vai ter um poteirado, o senhor Vamos, o senhor não vai sair, então Então olha ele Olha ele, o senhor doido Tá muito de lado, o fago Tite, joga o seu pra lá, Tite Pra lá, ó Aí Vai pegar a viola Cortou ou não, cara? Foi Será que quer gerar que ele bate? Gerar que ele tá lá Não passa os caras, velho Tenho certeza que o senhor tá melhor que o deles Pô, pega o azul lá, ó Pega o azul, ó O André tá no raro pra azul O senhor tá muito de lado Vai bater e vai, vai Aí, saiu No outro azul que eu falei É O André tá lá, pô Pode, vai, ele não tá nem vendo o seu, pai Tá sim Aí, Fábio, olha o cara de foguetão aí, Fábio Olha o vermelho, Fábio O verde Olha o que o Fábio tá lá Aí, Fábio, pegou na rabela dele Vai sair Catou não, catou não Ele já foi lá, ó Você cortou Foi você mesmo que cortou Aí, ó Achei do vermelho lá, ó Cortou Aí, rapaziada Se liga só nessa invenção aqui dos caras A invenção é copiado? Na verdade, nós vimos isso aqui lá em Vocês viram em algum lugar, né? Lá em Suzano, ó E o segredo, rapaziada Tá na chave, tá? A numeração aqui, ó Tem que ser essa numeração Se for outra, não dá certo, não Aí, ó Será ozinho, ó Como que fica Tá limpo, hein, a linha Tá de trás, pô E aí, gente, vai soltar o pito? Tá bom, passei bastante com esse, hein O Fábio vai abaixar pra pegar a raviola Você é louco, rapaziada Relo demais, hein Relo demais, ó Pipa pra caramba Lindo Tá aqui no zero Esse aqui é o vídeo Amém, pô Amém Amém